Análise, obviamente que a gente tem um time de análise que eu confio muito, a gente treinou muito, a gente consegue recrutar muito bem, né? No nosso último challenge foram 5 mil pessoas pra 4 vagas, então só entrou o cientista da NASA, né? Provavelmente eu não passaria, não sai nada da análise sem o aval. É mais ou menos que nem o chefe de cozinha ali que não sai o prato da cozinha. Tem lá o cara cozinhando a carne? Tem. Mas não sai nada sem o meu aval. Eu me envolvo diariamente, a gente tem reunião toda manhã. É chato, é estressante, a gente pega pesado com a turma, mas é todo dia de manhã eu gasto um tempo com análise. Eu até tento casar isso com rede social, às vezes gravar e botar uns cortes aí. Tudo recomendado por você estudar o aval final. Tudo, tudo, tudo. Tem algumas áreas que a gente já confia, eu confio muito no analista que eu dou meio que carta branca. Por exemplo, o fundo imobiliário eu confio no Barone, mal discuto com ele. Volto e meia tem alguma coisa que passa na minha frente, eu passo pra ele. Ah, puta, tal gestor falou tal coisa. O que você acha, Barone? No máximo isso. Mas eu confio totalmente nele. Ações, a gente ainda precisa treinar, tem uma molecada muito boa, mas o pessoal jovem precisa ainda ter... O prato vai sair da cozinha, tem que ser olhado por nós, né?